Deixa ele cair que eu coloco na vida cacetada É, né? Então vai logo, se adiantou Que coisa você escovar aí Você vai tirar a gruda até as horas Meu Deus Como nas ruas sorri E a roteira de novo foi E eu devo cantar Quantas cenas caírem no chão Quantas cenas se encherem de pão E eu devo cantar Quantos muros Do povo Mas a morte da destruição Destruídas em cada nação Eu vou cantar E o decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Toda volta a verdade Seu fim E a mentira não vai desistir Será enfim Tempo novo De eterna justiça Sem mais ódio Sem sangue ou corpiça Vai ser assim Vai ser tão bonito E a esperança de Deus Em nosso meio Também pela nossa vida Pela vida do seu José Cosme Que Deus possa Sempre abençoá-lo Junto a sua família Os seus amigos E toda a comunidade Colocar tudo isso Como ação de graças A Deus Pelas dádivas Pelas bênçãos E graças Concedidas Em nossa vida Mas nem tudo na vida É beleza Nem tudo é bom Porque nós somos pecadores Porque nós temos falhas Erramos E Deus como Pai É tão misericordioso Conosco Que nos dá a oportunidade De arrepender Dos nossos pecados E voltar para Ele Com o coração cheio de amor De confiança E de certeza Do perdão Por isso Cada um Pense nos seus pecados Reconheça seus pecados E humildemente A Deus Peça perdão É um canto A pertenção Oremos Então rezamos em ação de graças Por seu José João da Silva De seus 70 anos Pela sua família Pela comunidade Pelas crianças Que serão batizadas Pelos pais E padrinhos Também por todas As graças E bênçãos Que de Deus Queremos receber Apressai-vos E não tardei Senhor Jesus Para que a vossa Chegada Renove as forças Dos que confiam Em vosso amor Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Agora podem ficar sentados Leitura do segundo livro De Samuel Tendo-se o rei Davi Instalado em sua casa E tendo-lhe o Senhor Dando a paz Livrando-o De todos os seus inimigos Ele disse ao profeta Natan Vê se eu resido No palácio de cedro E a arca de Deus Está alojada Numa tenda Natan respondeu ao rei Vai e faz tudo o que diz O teu coração Pois o Senhor está contigo Mas naquela mesma noite A palavra do Senhor Foi dirigida a Natan Neste texto Vai dizer ao teu servo Davi Assim fala o Senhor Porventura és tu Que me construirás Uma casa Para eu habitar Foi eu que te tirei Do posteiro Pastoreio Do meio das ovelhas Para que fosse o chefe Do meu povo Israel Estive contigo Em toda parte Por onde andaste E exterminei Diante de ti Todos os teus inimigos Fazendo o teu nome Tão célebre Quanto o dos homens Mais famosos da terra Vou preparar um lugar Para o meu povo Israel Eu implantarei Eu implantarei De modo Que possa morar Lá sem jamais Inquietado Os homens Violento Não tornarão A oprimido Como outrora No tempo em que eu Estabeleci a juiz Sobre o meu povo Israel Concedo-te Uma nova Uma vida Tranquila Livrando-me De todos os inimigos E o Senhor Te anuncia Que te fará Uma casa Quando chegar Ao fim Dos teus dias E repousares Com os teus pais Então Suscitarei Depois de ti O filho teu E confirmarei A sua realeza Eles serão Talvez Para sempre Diante de mim E o teu trono Será firme Para sempre Palavra do Senhor A resposta ao salmo Que nós vamos dizer É a seguinte Ó Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor Digamos Ó Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor De geração em geração Eu cantarei Vossa verdade Porque disseste O amor É garantido Para sempre E a vossa Lealdade É tão firme Quanto Os céus Todos Ó Senhor Ele então Me invocará Ó Senhor Vós sois Meu pai Sois meu Deus Sois meu rocheiro Onde encontro A salvação Guardarei Eternamente Para ele A minha graça E com ele Firmarei Minha aliança E com ele Todos Ó Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor Vamos agora Fiquem em fé E aclamar O Santo Evangelho Cantando É como a chuva É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra É assim É assim Não passa O que se sente Acha O sinal Tenho medo De não responder De fingir Que não escutei Tenho medo De ouvir O chamado Virar Do outro lado De fingir Que não escutei Tenho medo De ouvir O chamado Virar Do outro lado De fingir Que não escutei É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra É assim Não passa O que se sente Está O sinal Tenho medo De ouvir Que não escutei De fingir Que não escutei De ouvir